Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, tá, galera? Mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força marota. E se você ainda não é inscrito, meu, chega mais! Dá uma espiada no conteúdo do canal. Se gostar, se inscreva. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom, pessoal, chegou a primeira parte da DLC O Legado da Lâmina Oculta. Jogamos aqui em duas lives. Meu, tá muito bacana. Mal posso esperar pra continuação. E, claro, assim como em Origins, né, Odyssey também trouxe aí, com o novo conteúdo, novos troféus, né? E pra você tá conseguindo cada um deles, você vai ter que jogar esse conteúdo novo, obviamente. Mas, cara, tem um em específico que não se mostra no mapa localização, cara. E é o troféu de nome O Leão Solitário. Nessa quest, enfim, nesse troféu, você precisa encontrar o Leão Macedônico e matar o Fiote sem carinho, sem massage, meu. Só que, como eu falei, ele não fica, né, visível no mapa e você tem que caçar. Se você precisa desse troféu, tá platinando e tal, meu, vem comigo. Galera, o Leão Macedônico, ele fica, obviamente, na região da Macedônia, né? Especificamente nessa regiãozinha aqui, ó. Tão vendo aí? É isso aí. Bora lá? Vamos ver o danado. Manolos, olha só o tamanho da criança, meu. E o nome não é Leão Solitário à toa, né? Tá sozinho mesmo, cara. Ali, olhando no penhasco, de boa, curtindo a brisa. Meu, incrível. Muito grande. E, tipo, não aparece no mapa, então você tem que fuçar, tá ligado? Bacana, né? Então é isso aí. Vamos lá, vamos ter que matar. Não tem jeito. Bora. Bora. E aí, pode parar. E aí, vai. Bom. Tchau! E pronto, já era Bem facinho, não tem dificuldade nenhuma É assim, ele é mais fácil de matar Do que o Leão de Nemeia Quem viu sabe que eu penei pra caramba Com esse bicho aí, mano, cê é louco Mas é bem fácil, é mais mesmo pra vocês Conhecerem a localização E lá buscar pra platinar Beleza, galera? Então é isso aí, rapidinho Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam, temos dois grupos De WhatsApp no canal, um pra bate-papo E outro pra notificação A galera tem reclamado que não tem recebido as notificações Do YouTube e tal, mano, o YouTube é foda Então, entra nesse grupo Que pessoalmente eu vou lá Quando vai sair novo conteúdo, eu aviso vocês em primeira mão Tá bom? Também, quem quiser Dar uma contribuição pro canal, qualquer valor Pra ajudar a melhorar nos equipamentos Compra de games pra fazer conteúdo e tal O link também tá na descrição Pessoal, um forte abraço, tudo de bom Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí